Você que já trabalhou ou trabalha com registro em carteira, preste atenção nessa informação. O FGTS vai distribuir mais de 15 bilhões de reais com ganho acima da inflação para trabalhadores. Veja quanto você pode receber. Na apresentação de hoje eu vou te ensinar quem tem direito a uma fatia dessa bolada, aonde o dinheiro será depositado, se você pode ou não efetuar o saque dessa bolada e em quais situações você poderá fazer esse saque e aquela pessoa que não trabalha mais, mas já teve registro em carteira, se também tem direito à distribuição dos lucros do FGTS. Antes, eu gostaria de te convidar a se inscrever no canal, deixar o seu like, o seu joinha, para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade e compartilha essa informação em suas redes sociais, em especial nos grupos que você participa do WhatsApp e lá no Facebook, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Dito isto, venham aqui para a tela do meu computador a fim de que vocês possam acompanhar os detalhes juntamente comigo dessa notícia maravilhosa. É distribuição de lucro, gente. É dinheiro. É muito dinheiro. Vejam, o FGTS deve distribuir mais de 15 bilhões de reais com ganho acima da inflação para trabalhadores. Veja, veja quanto você pode receber. O Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS, fechou 2022 com lucro de 15,37 bilhões de reais de acordo com dados preliminares da Caixa Econômica Federal. Esse resultado, esse lucro do balanço será divulgado no final deste mês. Por isso que é importante que você esteja acompanhando o canal, a fim de que possa ficar por dentro dessas informações. Prosseguindo aqui com a nossa apresentação, conforme informação divulgada pelo Conselho Curador do FGTS, tem um órgão que cuida de tudo sobre o FGTS. Quem pode usar? Como será feita essa divisão dos lucros? Enfim, apenas para registro. E de acordo com esse conselho, que é o responsável por tudo isso, o lucro será repartido, dividido com os trabalhadores que tinham saldo na conta vinculada ativa ou inativa em 31 de dezembro do ano passado. E aqui eu preciso te explicar o seguinte, o que é uma conta ativa e o que é uma conta inativa. Primeiro, você, para ter direito a uma fatia dessa bolada, conforme a informação que vocês puderam comprovar, precisa ter saldo ou precisava ter saldo lá em 31 de dezembro de 2022. Se você não tinha saldo, as contas estavam zeradas, como é o caso dos aposentados e pensionistas que já sacaram, tem aposentado que não sacou ainda, mas tem aposentados e pensionistas que já sacaram os valores. Então, se a conta estava zerada, você não terá a divisão do lucro. Por isso que a informação é, tem que ter saldo, mesmo na conta inativa, em 31 de dezembro de 2022. O que é uma conta ativa do FGTS, gente? É a conta do seu atual contrato de trabalho. A conta ativa significa dizer que o seu empregador está depositando todos os meses o equivalente a 8% da sua remuneração. Já a conta inativa é aquela conta em que já houve o encerramento do contrato de trabalho. Logo, não está havendo os depósitos mensais de 8% sobre a sua remuneração. Entretanto, esses valores que estão lá nas contas inativas, continuam pertencendo aos trabalhadores e essas contas devem render juros e atualização monetária. Muita atenção nessa informação. Perfeito? Vamos continuar. Se isso for confirmado, haverá uma remuneração real, um ganho real, acima da inflação para os cotistas, para os trabalhadores. Agora, olha que informação importante. Para onde esse dinheiro vai? Como que eu vou receber isso? Observe aqui. O dinheiro é incorporado ao saldo existente lá na sua conta do FGTS. Então, você não vai receber em uma conta bancária. Você tem a conta vinculada ao FGTS, suponha que tinha 10 mil reais lá. Esse lucro vai ser incorporado aos 10 mil reais. Mas atenção, você não pode sacar, você não pode retirar esses valores a qualquer momento. Walter, caiu lá na conta e eu posso receber? Não. As hipóteses de saques, de levantamentos dos valores das contas do FGTS, estão no artigo 20 da lei 8.036 de 90. E lá elenca todas as situações. Aqui eu posso citar algum exemplo em que o saque pode ser feito, como por exemplo, no caso da demissão sem justa causa, para a compra de imóvel, a compra da casa própria, na aposentadoria. Então, você que está se aposentando esse ano aí, você pode efetuar o saque dos valores existentes em suas contas do FGTS, já com a divisão do lucro. Ou no caso de doenças graves, se você estiver enfermo aí, você também pode efetuar o saque dos valores existentes em suas contas do FGTS, seja ela ativa ou inativa. Perfeito? Esse montante de mais de 15 bilhões de reais será dividido entre todos os trabalhadores. Os valores precisam ser depositados pela Caixa Econômica Federal nas contas vinculadas ao FGTS até o dia 31 de agosto deste ano. E como que você vai ficar sabendo se a Caixa Econômica Federal fez isso? Você pode verificar isso por meio do extrato do FGTS, que você pode acessá-lo por meio do aplicativo do seu celular. Conforme esse que aparece aqui na tela do seu dispositivo, está vendo? Tem o saldo aqui, aqui tem a distribuição do resultado, está aqui a distribuição do resultado. Aqui é o saldo parcial e aqui foi o valor que essa pessoa recebeu a título de distribuição do resultado no caso específico. Eu tenho outro exemplo. Aqui é o extrato do FGTS completo. Você pode acessá-lo também por meio do aplicativo. Eu vou deixar os links na descrição do vídeo. E aqui são os créditos dos rendimentos. É em cima do saldo existente na sua conta do FGTS que você ficará sabendo o montante, o tanto que você tem aí de lucro para receber a título de distribuição do resultado do FGTS. Eu vou deixar essas informações disponíveis por meio de links na descrição do vídeo. É importante que vocês acompanhem tudo isso a fim de que possam compreender melhor. Agora repercuta abaixo nos comentários o seu entendimento sobre esse tema. E aproveito a oportunidade para reforçarmos o nosso convite para que você inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações, a fim de que você seja avisado todas as vezes que fizermos uma nova publicação com assuntos importantes, como foi o caso do tema que eu acabei de te apresentar. Do mesmo modo, deixe o seu like, o seu joinha para o YouTube entender que aqui nós tratamos de assuntos importantes para a sociedade. E por fim, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, grupos de WhatsApp, a fim de que possamos informar e, por consequência, ajudarmos ao maior número de pessoas possíveis. Um forte abraço e eu te vejo na minha próxima apresentação. Olá! Você que se aposentou pelo INSS entre os anos de 2013 a 2019 e teve contribuições antes de julho de 1994, fica nesse vídeo que eu tenho um recado. Se você ainda não fez o cálculo da revisão da vida toda, para saber se de fato ela pode aumentar o seu benefício, entre em contato agora com a PrevCalc. Nós temos um time de especialistas prontos para te orientar e te ajudar com essa revisão. Entre em contato conosco através do link do WhatsApp que segue aqui abaixo na descrição desse vídeo. A PrevCalc está no mercado há mais de 10 anos e nós já ajudamos milhares de segurados a buscarem a melhoria do seu benefício. Fale com quem tem experiência e tradição quando o assunto é revisão de aposentadoria. Eu aguardo o seu contato.